É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Vem desce o bumbum Vai mexe o bumbum Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Vai treco o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vai, trepe o bumbum, tam-tam-tam Autenticamente falando, o pioe porra Mas tá tipo como... Já é fiaç Já é fiaç Já é fiaç